São Paulo, meu razão, que não acabar o vencedor, além de ser Colômbia, brilhar o coração, São Paulo. Não brilhar de cinco estrelas, mundo negro, as altaneiras, conta glórias do poderoso bem, revela a alegria, a paixão. Tá aí, começou o campeonato mapaense sub-17, Trem e São Paulo, estádio Milton de Souza, Correio Zerão, manhã de domingo, olha lá, a equipe do São Paulo. Escanteio, aqui pela direita, Hemisfério Sul. 1x0 para o São Paulo, gol marcado pelo Camisa Sérgio Daniel, aos três minutos desse primeiro tempo. É um jogo decisivo para a equipe da locomotiva. Bola aqui no Hemisfério Norte do Planeta, olha lá. E o trem chegando. Bola saindo aqui pela linha lateral. Estamos chegando já a 13 minutos dessa primeira etapa. O campeonato mapaense sub-17. Bola lançada aqui no Hemisfério Sul. De posse da locomotiva. Bola! Bola! Bola da locomotiva. Atrapalha a bola. Bola de posse do São Paulo. Agora o trem. Bola, Peppa! Bola no Hemisfério Sul. Estádio Milton de Souza, Correio Zerão. A falta para a equipe da locomotiva. Ou melhor, para o São Paulo. Bola lá pela esquerda trabalha a bola aqui na zaga com o goleiro. do São Paulo, que é o Lucas. Bola atravessa a linha do Equador. Bola no Hemisfério Sul agora. Bola de posse da locomotiva. Estamos chegando já a 14 minutos dessa primeira etapa. para o campeonato mapaense sub-17. Uma falta, falta em cima do Camisa 8, orelha. Você está gostando do vídeo dos jogos no YouTube? Se inscreva no canal, dê um like e acompanhe os nossos jogos. Olha lá, olha a equipe do trem. Bola jogada aqui na grande área. A equipe do Piccolo da Zona Norte trabalha com o Camisa 7 ali, chegou lá o Camisa 7, de 7 para 7. Melhor para o 7 do trem. Bola de posse ainda da equipe da locomotiva. 0 a 0. Olha lá. É o Campeonato mapaense sub-17. Essa é a camisa 5. Trabalha com a camisa número 10. Ali na intermediária é meio campo. Olha lá. Olha o Tricolor da Zona Norte. Pela direita. Cruzou. Bola vai sobrar ali para o jogador, camisa 6. Olha lá. E o gol. Gol. Do São Paulo. Aos 15 minutos dessa etapa inicial. Olha lá. Gol do Camisa 6, Eduardo. Camisa 6 da equipe do São Paulo. Para o São Paulo, 0 para a equipe do Treino Desportivo Clube. Primeiro tempo. Gol mancado aos 15 minutos. Olha o São Paulo. Olha o que é isso. Essa é a camisa 11. Pegou ali para o camisa de número 10. Olha lá. Essa é a orelha. Trabalha ali no meio de campo. Bola aqui no Hemisfério Norte. Camisa 5. Entregou ali o triboleiro da camisa de número 11. Melhor para o camisa 6. É o torno do gol da equipe do São Paulo. Melhor para a equipe do trem. Lá vem o trem. Vinha. Bora foi muito forte. Ainda conseguiu ali. Não conseguiu. Bora de posse da equipe do Tricolor. São pontualmente em Macapá. 9 horas e 19 minutos. Olha a equipe do Tricolor. Vai vencendo. Bola aí no meio de campo. Trabalha a bola lá. Pela direita. Essa é a camisa 6. Melhor para a equipe do trem. Olha lá. Impedido. Impedido. O camisa de número 20 da equipe do Trens Futebol Clube. Que é o jogador... É o Ítalo, né? O Ítalo estava totalmente impedido. 2 para o Tricolor da Zona Norte. 0 para a locomotiva. A bola já em jogo. É o campeonato mapaense sobre 17. Uma substituição na equipe do Trens Futebol Clube. Entrou a camisa 18. Entrou a camisa 18. E saiu a camisa 6. Adrian. O Adrian. Saiu o Adrian. Olha o Trens. Melhor para a equipe do Tricolor. Bola de posse da equipe da locomotiva. Lá pelo lado direito. Bola basicamente recuada ali para o goleiro Lucas. Vencendo a equipe do Tricolor da Zona Norte. Do São Paulo. Trabalha a bola lá pela direita. A equipe do Tricolor da Zona Norte que vai vencendo. Lá vem o São Paulo. Em cima dele lá o camisa 2. Olha lá. Bora aqui com a camisa de número 10. Vai tentar ali o chute para fora. Muito longe da meta do goleiro Mateus. A de sua direita. A equipe do Trens está jogando com o 1, que é o Mateus. Aí o tempo técnico, né? O tempo técnico. O 2 é o David. O 3 é o Cainan. O 4 é o Neto. O 5 é o Jaime. O 6 é o Adrian, que saiu agora há pouco. O 7 é o Alisson. O 8 é o Eduardo, que é o Orelha. O 9 é o Gustavo. O 20 é o Ítalo. E o 11 é o... O 20 é o Ítalo. E o 11 é o Riquelme. O treinador é o Joel Santos. Daqui a pouco eu trago a escalação da equipe do São Paulo. Aí o monumento, o Marco Zero do Equador. Aí o belisco. Nessa linda manhã, na capital mapaense. Ali você observa o sambódromo. Tempo técnico. Tá aí. Retornando ao jogo. Depois do tempo técnico, tudo... 1 para a equipe do tricolor da Zona Norte. 0 para a equipe da locomotiva. Bola aqui no Hemisfério Norte. Com a equipe do trem lateral. Bola ali com a camisa de número 18. Em cima dele, camisa 8. Na verdade, ali é o camisa 6, que foi o autor do gol. Escanteio lá pela direita para a equipe da locomotiva. Estamos chegando já a 25 minutos dessa primeira etapa. Vai lá. Chegou ali o Orelha. Mais melhor para a zaga da equipe do tricolor da Zona Norte. Olha lá. Boa bola. Olha só. Chegou ali bem o goleiro Matheus. Bola de posse do tricolor. Olha lá. Boa jogada. Esse é o camisa 7. Para fora. Isolou para fora. O camisa 7 da equipe do tricolor da Zona Norte. Bola aqui pela esquerda. Olha lá. Esse aí é o camisa número 11 da equipe do trem. Olha lá. Conseguiu ali evitar a liberdade do tricolor. O tricolor vai vencer. É o campeonato amapaense sub-17. O gol foi marcado aos 15 minutos dessa primeira etapa. Através do camisa 6. O primeiro gol foi marcado aos 3 minutos pelo camisa 7. Daniel. O tricolor. Boa jogada ali do camisa 11. Boa bola. Olha lá. Para fora. Para fora. A bola passou ali muito lentamente à direita do goleiro Matheus. Quem chutou essa bola ali foi o da camisa número 8 do São Paulo. Estamos chegando já a 30 minutos dessa primeira etapa. Ainda há pouco, aos 29 minutos desse primeiro tempo, camisa 8 da orelha diminuiu para a equipe do trem. Uma falta para a equipe da locomotiva aqui no Hemisfério Norte. Vai lá. Longe da meta do goleiro Lucas. O São Paulo está jogando com o Lucas. O 1. O 2 é o Sandro. O 3 é o Lohan. O 4 é o Antônio Carlos. O 5 é o Cássio. O 6 é o Eduardo. O 7 é o Daniel. O 8 é o Danilo. O 8 é o Danilo. O 5 é o Danilo. Daqui a pouco eu confirmo a camisa 8 da equipe do São Paulo. O 9 é o Guilherme. O 10 é o Miguel. O 11 é o Felipe Cauã. Olha o São Paulo. O 8 é o Thierry. lateral para a equipe da lucrativa uma falta para a equipe do Tecolour do Laguinho aqui pela direita na cobrança ali o camisa 11 é, o camisa 11 o Felipe Cauã agora tem o camisa 5 também ali o Cássio Felipe Cauã e o Cássio vai lá, tirou a zaga da equipe da locomotiva apenas tiro de meta para o goleiro Matheus vai lá, a bola atravessou aqui a linha imaginária do Equador do Hemisfério Norte agora já está no Sul bola com a equipe do Tricolor 2 para o São Paulo 1 para a equipe do Treino Esportivo Clube lateral para o São Paulo para a equipe do Tricolor o seu camisa de número 22 volta da equipe do São Paulo recebeu ali o cartão amarelo o jogador do São Paulo no camisa de número 13 na cobrança aí o camisa de número 9 da equipe do Tricolor que é o Gustavo Gustavo na cobrança vai jogar lá de perna direita bola na cobrança bola na área da equipe do São Paulo 36 minutos quase 37 saiu lá o goleiro Lucas o goleiro Lucas tirou o oito a gente vai invadir a equipe do Treino Esportivo Clube acabou de empatar a partida tudo igual 2 a 2 o gol do camisa de número 16 aos 46 minutos dessa primeira etapa tá aí o árbitro encerra essa primeira etapa tá aí final de primeiro tempo tudo igual 2 para o Treino Esportivo Clube 2 para a equipe do São Paulo daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo tá aí tá aí começou o segundo tempo tá aí bola com a equipe do São Paulo aqui no hemisfério sul aqui pela esquerda bola recuada bola recuada aí para o goleiro Lucas é o trem recuperou a equipe do Tricolor bola lá pela direita olha lá pela direita chutou ali o camisa 9 do São Paulo mas muito mal ali pela direita saiu lá pela linha lateral chegando a um minuto e a equipe do Tricolor chegando a um minuto e meio dessa segunda etapa da locomotiva foi marcado pelo camisa 8 orelha gol marcado no hemisfério norte umas nuvem surgindo uma nuvem surgindo na zona leste de Macapá propício de chuva mais tarde ao fundo ao fundo você observa aí o sambódromo ali você observa o monumento do marco zero do Equador o belisco e o jogo correndo hemisfério hemisfério sul próximo ali no Equador atravessou lá para o hemisfério norte bola agora com a equipe do trem aqui para a direita a equipe do trem com a bola essa é a camisa número 11 vamos lá olha o 9 chutou na trave na trave uma boa bola ali do camisa de número 9 da equipe do trem do Esportivo Clube bola bateu na trave e foi escanteio escanteio bateu aí na na equipe do São Paulo escanteio quem vai bater é o da camisa número 9 camisa número 9 da cobrança que é justamente o atleta 9 é o Gustavo Gustavo da cobrança ninguém ali da equipe do trem melhor para a equipe do Ticolor da Zona Norte São 6 trabalho aqui com o quarto zagueiro pegou lá para a camisa 5 trabalha a bola lá pela direita chegou lá o chegou lá o jogador orelha disputa ali da bola chegou lá jogador da equipe do trem melhor para a equipe do trem seu camisa 10 perdeu ali ainda conseguiu ali falta para a equipe do Ticolor estádio Milton de Souza Correio Zerão é o campeonato amapaense sub-17 é uma manhã de domingo são pontualmente em Macapá 10 horas e 14 minutos olha lá bola na área da equipe do trem do Esportivo Clube bora aqui pela esquerda melhor para a zaga da equipe do São Paulo tirou lá o zagueiro do trem marcou aí uma uma irregularidade bola com o goleiro Lucas do São Paulo hemisfério sul é o campeonato amapaense sub-17 uma realização da federação amapaense futebol estádio Milton de Souza Correio Zerão tirou ali o jogador camisa 8 orelha você tem ali um lateral para a equipe do Ticolor olha lá tirou lá a orelha bola sobrou aqui para o camisa de número 13 do São Paulo chutou ali à direita do goleiro Matheus muito fraquinha sem dificuldade para pegar a bola já lançou lançou procurando aqui o jogador da camisa de número 11 olha lá para o trem jogador camisa 11 do trem Rick Helmin camisa 11 do trem o primeiro gol da partida foi marcado olha lá lateral para o Ticolor tá lá olha lá bora para o Riquelme olha o Riquelme lá pela direita olha o Riquelme sobrou ali tirou ali a zaga voltou ainda para o Riquelme melhor para a equipe do Ticolor essa é a camisa 7 trabalha a bola hemisfério e o Sul boa bola essa é a camisa 11 São Paulo camisa de número 22 aqui para a direita avançou chegou lá o Orelha não conseguiu melhor para a equipe do Ticolor através do zagueiro camisa 3 mas falta em cima do zagueiro camisa 3 estamos chegando já a 13 minutos dessa etapa final do Ticolor Estamos chegando já a 20 minutos dessa segunda etapa, bola aqui no hemisfério norte do planeta, bola com o trem, olha lá. Bola com a equipe do tricolor, pedido que a bandeira levantou aqui, goleiro Matheus, a cobrança aí, a camisa 3, o zagueiro da equipe do trem, aí que é o camisa 3, é o Cainan, Cainan do trem, bola com orelha, ela lançou lá o camisa 9, melhor para a equipe do tricolor da Zona Norte, o 9 é o Gustavo. Chegou ali o camisa número 11. Falta aí no hemisfério sul, trabalho aqui com camisa de número 22, chegou a orelha em cima, esse é o camisa 5. Trabalho agora aí na intermediária, joga lá, para a esquerda. Estamos chegando já a 23 minutos dessa segunda etapa. Estamos chegando a 26 minutos dessa segunda etapa. O hemisfério norte do planeta, é o campeonato Mapaense sub-17, olha lá, a equipe do São Paulo chegando, goleiro Matheus aí, o gol, cruzamento, escanteio, o quarto zagueiro da equipe do trem jogou para o escanteio aqui pela direita, hemisfério norte. O campeonato Mapaense sub-17, na cobrança lá, o camisa de número 6. Tempo técnico, tempo técnico, aos 26 minutos e meio dessa segunda etapa. São pontualmente em Macapá, 10 horas e 32 minutos. Olha lá, a equipe do tricolor da Zota Mapaense sub-17. Olha lá, a equipe do tricolor, esse é o camisa de número 6, o empurro do primeiro gol, olha lá, a equipe do trem. Trabalha a bola lá pela direita, a equipe do tricolor da Zona Norte, vai jogar na área, olha lá. Olha aí, o tricolor chegando, seu camisa 10. Estamos chegando já a quase 40 minutos dessa etapa final, estádio Milton de Sousa Correia Verão, lateral para a equipe da locomotiva. Olha lá, bola na área, tirou ali a zaga, sobrou ainda com a equipe do tricolor. Esse é o 9, olha lá. Chuteu ali, totalmente desnorteado. Apenas tiro de meta para o goleiro Matheus. Olha lá, bola com a equipe do tricolor. Em cima dele ali o Riquelme. A falta para a equipe da locomotiva. Estamos chegando já a 33 minutos dessa etapa final. Aí o treinador da equipe do trem é o Joelson Santos. Na cobrança aí, o camisa 13. O zagueiro é o Gustavo, né? Na cobrança aí, o Gustavo. Não, cai não. Na verdade, cai não, camisa 13. Olha lá, bola na área. Nunca defendeu. Melhor para a equipe do tricolor. Olha lá. Olha lá, bola lá, pela impedimento. Impedido, lá o camisa 8, orelha. O que foi isso ali? Foi uma agressão? Cartão amarelo. Vem mesmo. Escuta. Agressão. Dois jogadores do tricolor da Zona Norte. Uma agressão. Não precisava disso. Agrediu ali o jogador da cobrança 8, orelha. Está expulso do jogador do São Paulo. Aos 34 minutos dessa segunda etapa, foi expulso ali o jogador do São Paulo. Está saindo aqui do campo. Está aí. Expulso do jogador do São Paulino. Não consegui visualizar aqui a camisa do jogador. Mas foi expulso aqui o jogador. Não consegui visualizar a camisa. É, o camisa 13. Camisa 13 da equipe do São Paulo. Foi expulso por agressão. Não precisava disso. Agrediu lá o jogador com a camisa 8, orelha. Bola com a equipe do São Paulo. Olha lá. Teve, né, um jogador expulso. Camisa 13. Joga com 10 jogadores. Olha aí. Olha a equipe do São Paulo. Melhor para a equipe do trem. Bola aí no meio de campo. Hemisfério Sul. Aí atravessou agora a linha do Equador. Hemisfério Norte. Olha lá. Tirou lá. O zagueiro. Cruzamento. Olha lá. Olha lá na área. Se atrapalhou ali. Melhor para a equipe. Uma falta. Uma falta lá. Há uns 35 minutos. Desse segundo tempo. Uma falta. Uma falta que pode levar perigo à equipe do trem. Olha lá na cobrança. A camisa de número 7 da equipe do São Paulo. Daniel, né? É. A camisa 7 é o Daniel. Na cobrança. Olha lá. Bola perigosa. Perigo de gol. Pateu ali na barreira. Escanteio. Escanteio. Para o Ticolô da zona. Campeonato Mapaense sub-17. Olha lá. Olha a equipe do Ticolô. E aí, ó. É. Obrigado. 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu São Paulo de mar cantar. São Paulo, 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 São Obrigado.